E aí, pessoal? Neste curso, aprenderemos do zero o AutoCAD 2024. Aprenderemos os comandos principais, os comandos de configuração e, na prática, faremos uma planta como esta, contendo a planta, os cortes da casa, a prancha, seguindo as normas da BNT e tudo de forma simples e objetiva. Nesta primeira aula, iremos aprender sobre o ambiente do AutoCAD e a navegar sobre ele. Mas antes, para você que não é inscrito, faça sua inscrição, deixe o seu like, ative o sininho e vem comigo! E aí, pessoal? Para quem não me conhece, eu sou o Alan Christopher, sou engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho, especialista em engenharia de automação industrial e projetista. Estarei ministrando este curso do AutoCAD 2024. Se você não tem o AutoCAD instalado e quiser instalar uma versão estudante gratuita, só seguir aqui o link abaixo na descrição. Sem mais delongas, quando vocês abrirem o AutoCAD, vão se deparar com esta tela aqui. Nela temos aqui, neste lado, um menu lateral com algumas notícias, opções de conexão, no caso, meio conectado por uma conta, porque eu sou um assinante. Aqui, ao meio, teremos os arquivos mais recentes abertos, ou seja, vai mostrar aqui os últimos arquivos que vocês abriram para poder estar acessando via atalho. Temos outras opções, a opção lista e a opção imagem. E uma coisa interessante é este clipezinho aqui. Vocês podem ativar ele, caso vocês queiram que algum arquivo sempre esteja aqui em primeiro lugar. E aqui na lateral, um outro menu também, onde a parte principal seria aqui, onde tem abrir o arquivo ou criar um novo arquivo. Então, se clicarmos aqui em abrir novo arquivo, ele abrirá um arquivo novo. E notem aqui que ele tem as abas. O meu novo arquivo está aqui, limpinho do zero. E eu posso trabalhar com vários arquivos abertos ao mesmo tempo. Este aqui é o arquivo que eu estou utilizando para o curso. Deixa eu vir aqui em modo, depois eu vou explicar o que é isso. Então, este é o arquivo base. Eu vou disponibilizar eles para download. E vocês acessam aí depois na descrição, vai ter o link aí. E uma opção que o AutoCAD nos dá a partir do AutoCAD 2021, é de estar soltando ele daqui. Por exemplo, eu quero trabalhar com este fora do AutoCAD. Notem que ele saiu. Se eu trabalhar com duas telas, eu posso jogar um para outra tela. Ou posso até mesmo maximizar ele aqui, trabalhar com a tela cheia. Ou também posso trazer ele de volta aqui. E no AutoCAD 2021, com a tela solta, se eu minimizasse ele, deixa eu sair aqui, ele minimizava o AutoCAD todo. Já nessa opção 2022 para frente, não acontece isso. Então, vocês podem trabalhar com as janelas totalmente independentes. Isso aqui eu achei muito legal. O AutoCAD 2024 não tem muita coisa de novidades, não. Na verdade, é só uns arquivos para quem trabalha mais com topografia, que é uma opção fora do básico. E uma opção de blocos também, que na hora que você insere um bloco, ele tem uma opção que te facilita a colocação dele. Do resto, é idêntico a 2023. E para quem está aqui com o AutoCAD uma versão mais antiga, do 2017 para frente, não vai sentir muita diferença. Exceto essa parte da janela suspensa. E alguns comandos que eu vou mostrar depois, poucos deles, que foi só para alguma versão 2020 para frente. Mas aí eu vou falar no curso. Então, eu vou colocar a janela aqui de volta. E vamos continuar navegando aqui, então, no nosso AutoCAD. Assim como qualquer programa que vem do Windows, temos essa barrinha de cima aqui. Onde de praxe nós temos aqui o novo arquivo, o abrir, salvar e salvar como. Aqui são algumas opções para assinantes do AutoCAD, que você pode usar móvel. Imprimir, voltar, que é o famoso Ctrl Z. E para frente também, que é o contrário do voltar. E aqui uma opção que você pode customizar essa tela, acrescentando algumas coisas. Eu costumo acrescentar somente o propriedades, este. Que é uma coisa que uso um pouco. Seguindo aqui abaixo, nós temos as abas. Se o seu AutoCAD for o LT, que é um AutoCAD 2D apenas, ele terá as mesmas abas que o meu. Se for o AutoCAD completo 3D também, teremos algumas abas a mais aqui, tá? A aba principal que utilizaremos é essa daqui, Home. E dessas abas aqui acima, podemos também estar configurando elas por aqui. Clica no botão direito. E vem aqui em Show Painels. Então, aqui estão todos os que estão ativos. Desses, o único que eu não utilizo é o Clipboard. Você pode até tirar ele para ganhar espaço. Se quiser acrescentar ou se perder algum deles, pode vir por aqui. Se quiser mover de lugar, fazer alguma adaptação do jeito que vocês querem, também pode estar trocando aqui ou deixando ele solto para trabalhar com ele solto também. Vou colocar ele de volta aqui. Nota que ele é todo modular. Aqui abaixo, então, temos aquela primeira aba, o Start. Temos o arquivo novo e o arquivo que já estava aberto. Se clicarmos aqui no Mais, abrimos um novo arquivo também. Então, podemos trabalhar com vários ao mesmo tempo. E podemos também mover aqui a ordem também. Durante o curso, iremos aprender sobre as partes da aba separadamente. Que no caso é parte de desenho, parte de comandos auxiliares de desenho, comandos de configurações e entre outros. Lembrando que abaixo aqui também tem alguns comandos a mais. Abaixo aqui temos nossa linha de comando. Se eu clicar aqui e digitar algum comando, option, por exemplo, op, apareceu ali o comando option. Se eu der Enter, eu vou entrar nas opções, né? Deixa eu fechar aqui. Ou se eu digitar aqui com o cursor, op, vai aparecer aqui também. Eu prefiro desativar ele aqui. Por exemplo, se eu dou o comando line, eu clico daqui. Ele apareceu ali, eu quero que essa linha tenha 500, por exemplo. Olha lá. Só que fica umas linhas atrapalhando. Vou deletar ela. Então, eu costumo com o F12 desativar isso. Apertei o F12. A hora que eu dei o line, é lá embaixo que vai aparecer, por exemplo, 50, 500. Vou por 5, fica menor. Então, por exemplo, digitei line, cliquei no primeiro ponto, vou dar 5. Enter. Olha lá. Vou dar o ESC para soltar. Então, apareceu tudo lá embaixo. Eu prefiro que seja aqui para não atrapalhar aqui. Então, com o F12, eu ativo e desativo essa função. E se por um acaso, sem querer você fechar aqui isso aqui, ó. Fechei. Ó, nota que ele me deu uma mensagem antes de eu fechar, né? O CTRL 9 é o que faz entrar e sair. Fechar e aparecer de novo. Então, se sem querer eu fechei, ó, só dá o CTRL 9 e ele vai aparecer novamente, tá? Chegando ao menu inferior, temos aqui algumas abas. Model é essa tela aqui que é a nossa janela principal de desenho. Tudo nós vamos desenhar nela. Depois temos Layout, que no caso seria as vistas. Então, aqui eu posso estar inserindo minhas pranchas separadamente. Ela vai puxar lá do Model. E aqui eu faço algumas configurações, como escalas, né? Que vamos aprender uma aula específica sobre isso. E podemos acrescentar quantos layouts quiser. Voltando aqui ao Model, vamos falar sobre essa barra de baixo aqui. Bom, o primeiro item aqui, Model, eu vou estar mostrando o Model Proper Size. Eu estou indo, na verdade, para o Layout 1. Se eu for aqui no Paper, ele entra dentro do Model. Não é uma opção que vamos usar, porque vamos fazer uma mais avançada, que facilita muito mais a vida da gente. Então, deixa eu voltar aqui no Model. Essa segunda opção, ela ativa e desativa essa grade de fundo. Ela tem também o F7 como atalho. Para que ele serve? Ele mostra essa grade. Essa opção seguinte, ela tem o imã dessa grade. Ou seja, uma vez que ela está ativada, a hora que eu vou usar um comando, vou começar pelo Line, depois eu vou ensinar ele. A hora que eu clicar nele, ele vai sempre colar num pontinho da grade. Ele cola certinho. Então, ele usa um imã para essa grade. Eu, particularmente, não uso essa grade ativada. Eu deixo ela sempre desativada. Mas, se um dia vocês verem necessário, vocês podem estar utilizando. No meu caso, fica sempre desligadas. Para deletar, seleciono o Delete. Depois, eu vou explicar certinho sobre as seleções, como funciona. Porque temos vários tipos. Prosseguindo, nós temos aqui o OrtoMod. É um dos mais utilizados aqui. Então, eu posso estar usando o F8 para usar de atalho. Então, ele desativado, com o comando Line, eu tenho a linha solta. Para fazer do jeito que eu quero. Uma vez que eu ativei o F8, apertei o F8. Ela travou. Reta. Então, ele trava sempre de forma ortogonal. O próximo aqui é o Polar. Vocês podem estar alterando a forma que ele vai te auxiliar a fazer algumas linhas diagonais. Por exemplo, se eu colocar 30, 60, 120, a hora que eu utilizar o comando Line, ele vai me auxiliar a usar esses ângulos. Aparece aquele pontilhadinho verde. Então, se eu clicar, eu sei que tem um ângulo de 30 graus. Aqui, 120 graus. E por aí vai. Ele serve bastante para a gente utilizar em desenhos isométricos. Como este aqui, por exemplo, que eu tenho pronto aqui. Onde o desenho é todo em 30 graus para fazer as tubulações. Ele é um 2D, mas parece 3D. Porque ele mostra os lados da tubulação e mostra a altura também. Então, XYZ disfarçadamente. Prosseguindo, o próximo aqui é o Isometric Draft. Esse aqui, a hora que eu clico nele aqui, ele me trava como se fosse ortogonal, só que nas diagonais. Olha só. Ele está livre para trabalhar, mas se eu apertar o F8, ele vai me deixar somente as opções configuradas nele. Deixa eu dar o S aqui para soltar a linha. Então, quais são as configurações? Eu abrindo aqui, tenho algumas a mais. Então, eu tenho essa que não tem o eixo reto, só os dois diagonais. Veja só. Dá para fazer uns desenhos similares àqueles que eu mostrei ali, que é isométrico. Eu posso ativar e desativar ele. Então, eu uso para algumas situações, sim. O outro principal que eu vou mostrar para vocês é o Snap. Esse daqui. O atalho dele é o F3. Esse é muito importante. Abrindo aqui, nós temos as opções dele. Eu costumo deixar essa configuração aqui. Deixa eu ver se tem mais algum que eu costumo abrir também. Não, normalmente é esses mesmo. Ele serve como imã. Então, eu vou pegar aqui o Line. E imagine que eu quero começar o meu Line. Desse pontinho aqui. Eu não consigo ter a precisão exata. Então, eu aperto o F3. A hora que eu ligo ele, ele vai aparecer o quadradinho verde. Ele ligou. É um imã. Então, ele me auxilia muito nisso. Ele tem diversos. Vamos supor, eu estou com o F8 desativado. Eu quero jogar uma linha aqui. Mas eu quero que ela venha perpendicular certinho. Eu tenho o Snap lá. Perpendicular. O símbolo lá. Então, eu sei que aqui tem um ângulo de 90 graus certinho. Porque aqui eu estou ativado também o perpendicular. Então, esse também a gente ativa e desativa a todo momento. Conforme a necessidade. Utilizando o F3. As opções do Snap, então. São todas essas aqui. Vou falar rapidamente sobre as principais delas. Endpoint e midpoint. As duas extremidades da linha. Fica com o imã grudado. Midpoint é o meio. Vou dar o exemplo aqui para vocês. Fazer uma linha qualquer. Agora, com uma nova linha. Tenho no início, no fim. Que é aquela primeira opção. E tenho o mid também. O meio. Então, aqui é o meio certinho. Temos o center. Se tiver um círculo. A gente vai conseguir um imã. Bem no centro dele. Eu quero fazer uma linha. Olha lá. Bem no centro. Temos aqui, então. Eu não uso esse aqui. O node eu uso. Porque ele liga no meio da linha em qualquer local. Quadrante eu não uso. Interseção. Também uso em algumas situações. Tensão também. Perpendicular. Eu mostrei para vocês. Os outros. Tangente. Algumas vezes eu uso. Eu quero pegar uma tangente do círculo. Mas é mais raro. Eu uso demais ali. Esses que eu mostrei. São os principais. A gente pode estar tirando ou colocando mais. Vindo aqui. Note que o meu tem a mais esse daqui. Que é o Line Rate. No caso é essa linha aqui. Ele serve para quê? Quando eu tenho algumas linhas mais grossas. Deixa eu configurar essa aqui. Para ser mais espessa. O AutoCAD não mostra para a gente. Fica tudo fina. Mas se eu ativar aqui. Ele vai me mostrar. Essa não é a espessura real da linha. É a espessura que vai aparecer na plotagem. Depois nós vamos falar sobre isso em uma aula específica. E também as configurações de imagem. Se ela não vier ativada aqui. Ativem ela aqui no Graphic Performance. Para que ela serve? Vou ligar ela aqui. Clica no botão direito. Graphic Performance. E vem aqui no Detalhes. E ativa essa opção Smooth. O que ela faz? Eu vou desativar para vocês verem. Vou dar OK. Notem que aqui. Ficou tudo serrilhado a linha. Está vendo? Ela não tem uma suavização legal. Então uma vez que ativa ela. Deixa eu até fazer um círculo para vocês verem. Olha lá. Tudo torto. Tudo meio zoado. Então uma vez que a gente ativa ele. Ele vai nos trazer uma suavização das linhas. Principalmente as diagonais. Olha. Ficou mais suavizado. Então isso aí vai depender um pouco da placa de vídeo das pessoas. Se tiver uma placa de vídeo muito ruim. Pode ser que esse comando fique desativado. Continuando sobre navegação. Temos também a rodinha do mouse. Se a gente rodar ela para frente. Nós temos o zoom. Aproximação. Rodar ela para trás. A distanciamento. Então a gente usa muito isso aqui para poder estar navegando. Se clicar na bolinha. Aparece a mãozinha. Eu movo a tela toda. Para um lado e para o outro. Com a bolinha clicada. Então a gente usa bastante. E o zoom funciona da seguinte forma. Deixa eu jogar um desenho para cá. Só para vocês entenderem. Ele vai aproximar sempre onde está o mouse. Então se eu pôr para cá. Ele vai aproximar ali. Os desenhos ficaram longe. Se eu aproximar no meio. Os dois juntos. Se eu aproximar nele. Vai nele. Então isso aqui é uma coisa importante. Para vocês não ficarem se perdendo na navegação. Ah, mas e se caso se perderem no espaço. Eu vou jogar lá longe. Me perdi. Onde que está o desenho, meu Deus? Aí vocês têm uma opção. Vocês podem dar Z. Enter. E. Enter. Ó. Centralizou os dois. Vai centralizar tudo o que se vê na tela. Deixa eu deletar esse. Eu vou dar de novo. Z. Enter. E. Enter. Centralizou ele. Só tem ele. Então se ficar algum desenho perdido lá longe. Ele vai centralizar de forma irregular. É bom que vocês descobrem para apagar uns pontinhos que foram estourados longe às vezes. E explicando o que é o Z. Enter. O Z é o comando zoom. Eu apertei o Z. Enter. Apareceu lá embaixo. Zoom. E as opções. O E é estender. Por isso Z. Enter. E. Enter. E agora para finalizar. Vamos configurar o AutoCAD de forma que fique fácil de a gente usar. Vamos abrir aqui as opções. OP. E vamos mudar algumas coisas. Em File não precisa mudar. Display não. Open e Salve. Coloca aqui AutoCAD 2010. Para se uma pessoa tiver AutoCAD antigo. Você possa passar arquivos para ela normalmente. Aqui não precisa mexer. System não. Preferências. Muda para essa opção de baixo. Clica aqui. E põe todos os de cima. Este. Este. E este. E aciona aqui também. Aplicar. Aqui. É visual. A bolinha verde que aparece lá no Snap. O tamanho que você quer. Aqui estava bom. Aqui. O cursor. Você pode estar mexendo o tamanho de acordo com o tamanho da sua tela. Para ficar confortável para vocês. Seleção. Eu gosto de aumentar um pouquinho este aqui. E este aqui é a bolinha que aparece. Lá para. Nas extremidades da linha. Vocês colocam do jeito que fica fácil para vocês. E aplicar. E ok. Aquela opção que nós mudamos lá. As bolinhas. É porque. Vamos supor. Vou dar um comando line. Clique aqui. Dei ESC. Pronto. Se eu apertar o botão direito do mouse. Eu vou repetir o último comando. Cliquei. Dei o line de novo. Por exemplo. Vou dar option. Entrei no option. Fechei. Se eu clicar com o botão direito do mouse agora. Repetiu o option. Então. É para isso que ele serve. Então. Facilita a nossa navegação. Então. Espero que tenham gostado. Na próxima aula. Vamos começar a desenhar já. Usar o comando line. Aplicar eles. Será essa parte aqui. Já começa a ficar uma parte mais gostosa. Interessante. Então. Até a próxima aula.